Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massa-Fera! Eu vou lá meu cabelo pra esse vídeo. Santos. 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 Estamos sendo. Desafio das amigas. Mas Deus, a gente não é amiga tanto tempo assim. A gente conhece há um ano e meio, né? É, um ano. Tá, mas a amiga que perder vai virar um ovo cru. Nem ferrando. É. Não. Tá zoando, né? É, quero. É sério? É sério. Então, não perca e não perca. Essa é competitiva? Nossa. Mas Deus, eu não vou beber ovo cru. Eu tenho trauma de ovo. Então, ganha. Eu vou agorpar. Primeira pergunta. Qual foi a última foto que a outra postou no feed? Você tem que escrever qual a última foto que a outra postou no feed. Eu sei! E você tem que escrever qual a última foto que a Luiza parentes colocou no feed. Eu sei, Giovana. Você se ferrou, mano. Você se ferrou. Posso escrever? Pode. Cara, eu não faço ideia. Ela não vai falar, amiga. Ela não olha. Claro que sou. A Luiza postou muita coisa. Eu sei até a boca pra ela, tá? Ah, mas você sabe o porquê você tava no dia. Vou virar. Não faço ideia, gente. Desculpa, Luiza. Vai perder o ponto? Vou. Vou ter que perder. Perdeu o ponto. Luiza, vira. Eu acho que... Você não quer chutar, amiga? Vou chutar, amiga. Você tem que ganhar. Vira. Deixa ela perder. Na parede branca do estúdio. Deixa eu ver as duas. Deixa eu ver o feed. Eu não tenho nada. Não for real só o último vídeo que você postou? Não, mas eu tive uma foto que ele tá falando. Pois então. Independente do que eu vejo. Eu vou até ver. Também vou ver, porque eu nem sei. Deixa eu ver. Vira aí pra gente. Se você perguntasse qual que é a sua última foto, eu não saberia. É essa, amiga. Errou. É a que você tava editando do meu lado ainda. Sim. Deixa eu ver a sua. A da... A tua, Ingrid. A tua. Ó, na parede branca. Não. Do estúdio. A da Luiza? Nossa, a da Luiza, ela é boa. E a sua? A minha, ela acertou. Vira a marca pra câmera. Na parede branca do estúdio, gente. Um ponto pra Luiza, zero ponto pra Di. Eu tô brava, eu já tô com... Qual a cor favorita da outra? Eu acho que é essa aí. Você escreve. Eu vou colocar uma. É. Sei lá. Nossa, eu comi a unha também. Eu tenho uma cor favorita e eu sempre falo. Olha a tanda de escrever com a unha. Eu tô escrevendo assim. Pode ser que eu sou um pouquinho difícil, né? É, assim, a ideia de eu ver, né? Tipo da carta de B. Tá, pode mudar. Pode virar. Pode virar? Preto. Qual é a tua cor favorita? Preto. E qual é a tua? A tua é preto? Marrom. Ai, nossa. Que coisa não é? Eu sempre falo isso. Marrom é limpo. Marrom é limpo. Marrom é limpo. Você tava de chapéu marrom, óculos marrom, boca marrom, tudo marrom. Por que você tira isso? Do sonho, juro. Então é um sinal pra esse vídeo. Não. Eu dei descarga e você foi embora. Era o meu cocô. Ah! Que diabo, meu. Você me odeia, mano. Nunca tinha visto alguém que a cor preferida é marrom. É, então. Uma coisa muito na verdade. Mano, marrom é uma cor linda. Cor pra unha, cor pra óculos, cor pra blusinha, cor pra tudo. Tipo, marrom. Mas você diz marrom ou você diz nude? Mano, marrom é lindo. Marrom. Mano, marrom. 2 a 0. Estou me sentindo muito perguntadora. Qual a cor do sapato que a outra está usando hoje? Já olhei. Ontem. Ontem já tava junta. Quando ela nasceu. Descalça. Descalça. Não, quando ela nasceu. Pode ser signo? Não. Pode ser ano? Não. Mês. Tá. Ah, tá. O mês e o ano. Eu vou tirar o dia. Fui bonzinho. Foi Joyce. Tá. Quem foi bonzinho? Calma, deixa eu pensar um minuto. Eu fui... Bonzinho. Um minuto do céu. Olha ela escrevendo, gente. Acaso da unha? É, é causa da unha. Mas acontece. Pera aí. Tem que ser assim. Mas você consegue digitar com a sua unha? Consigo. E eu nem bato no teclado. Mas você faz assim, então, né? É, assim. Você lembra o Felipe contando dali? No prato? Vai. O ano, tá? É o mês do ano. Eu já sei. Eu também sei. Qual que é o teu mês? Julho de 2003. E o teu? Dela novembro de 2001. Ah, e o meu? Será o que tem? Eu amo essas amizades do pop. Amizades do pop. Próxima. Com quantos anos ela menstruou pela primeira vez? Ei, eu vou chutar? Tá. Vou chutar também. A Jovan é bem precoce em tudo, né, gente? Então eu vou chutar aqui. Pode virar. Quanto você tinha? Eu tinha doze. E você? Eu tinha treze. Errado. A gente tirou por um, mas a gente... Quanto? Ah, é. Não foi ponto pra ninguém? Não foi ponto pra... Ninguém foi? Foi pro Matheus. Foi ponto pro Matheus. Com quem a outra mais fala no telefone? De amizade. Você diz de amiga. De pessoa. Pessoa, acho que você fala mais no telefone. Ah, porque se fosse assim, a Luísa, ela fala todo dia de trabalho. Não, a Luísa fala com muita gente do trabalho dela. Com quem a outra mais fala? É, mas não tira essa... Então tira o trabalho. Acho que ela fala mais com o namorado dela, tirando a mãe dela. Ela fala mais com a Lívia, tirando a mãe dela, que é a melhor amiga dela. A melhor amiga dela. Quem? Por que eu não pedi ela? Ela tem que tá comigo. Eu não sei por que você nunca viu ela. Você gosta muito dela? Sim, muito. Ela que tinha aquele segredo, você me contou? Segredo. Depois eu conto. Depois eles conto o seu segredo. É. É, como tá a pontuação? Dois a quatro. Dois a quatro. O ovo tá aí? Gente, eu sou muito uma amiga boa. Deixa eu mostrar pra ela. Obrigado, Gi. Não vai ser eu. Amiga, ela tá ganhando cheiro. Não quero cheirar. Vou deixar aqui mais um pouquinho. A minha amiga. Próxima. Amiga, dá só um golinho. Para, cuidado pra não coisar ali. Vamos? Vamos. Quanto a outra calça? Eu gosto da Luiza mais, mas assim, ela segura o quadro, ela vai, ela escreve. Ela faz a tabuada dela. Vira. Quanto a calça? Perfeito. Acertou. E você, ela? Acertado. Acertado. Ponto pra duas. Próxima. É 35, 36, mas hoje em dia eu compro o sapato 36. Pra ficar mais gostoso. Quem mais irrita ela? O nome da pessoa, que você tem que tá irritando. Você coloca o nome da pessoa que mais irrita ela. Nossa, muita gente irrita a Luiza. A Luiza é muito estressada. Mas escreve. Muita gente irrita a Giovanna também. Amiga, a gente é parecida, de jeito. A gente é parecida. Tá, perna. Do dia a dia eu vou dizer. Right. Do dia a dia. Do dia a dia. Deixa eu ver quem irrita mais a Giovanna. Aham. Nossa. Tá, ó. É assim. Quem mais irrita? Eu coloquei o peixe. Porque a Luiza e o peixe, assim, tem que ter paz pra comer com dois. E quem mais irrita? Eu coloquei que foi o Nicolas. O Nicolas. Ponto pra suas! Duas Games Fireware! Porque, ó, Nicolas, você também não é... Quanto a outra tem de altura? Coelho do Paraiso, né? Ele te irrita também. Quanto a outra tem de altura? A pessoa que é as duas mais convividas, são as que mais irritam a gente. Height. Altura. Level. Eu sei minha altura, certinho. Não, tem que escrever a dela e ela tem que escrever a sua. Eu nem sei se ela é mais alta ou mais baixa que eu agora. Eu sou mais alta que você. Não. You can't talk. Sorry. You can't... Right. Talk. Talk. Tá, eu acho que ela é 1,70. Acho que a Luísa tem 1,65. Nunca, bem mais baixa. 1,82. Mais baixa? É quase... É 1,61. Errou. E você? É, eu tenho 1,75. Errou também. Next! Essa gente foi ruim, amiga. Next, next, next. Qual a letra do nome da primeira pessoa que ela ficou hoje ano? Eu? Com a sua virada? É, que você tem que escrever o dela e ela tem que escrever o seu. Isso aqui tu tá pensando? Eu não posso falar. Posso fazer a segunda pessoa? Então escreve, I can't. Pera, é a pessoa que eu beijei, amiga. Ah, tá. Será que era eu que eu cansei? Você tem que escrever a pessoa que ela beijou, a primeira. Ó, eu beijei duas pessoas na virada. Então qualquer uma das duas você pode escrever. Como eu saberia? Não, pode contar. Tá, eu vou ajudar uma dica. Eu beijei duas pessoas e tem duas ou duas vezes. Essas que eu sei, né? Sei. Sei lá, vou colocar um que a gente tem falado muito... A virada, pensa, eu passei no Acapulco. Quem nunca disse que passou comigo? É quem eu tô pensando. B é que B é? Por que você quer que ela acerta? Você vai beber o ovo? Ah, não. Tá. N, Nicolas. Eu não faço ideia. Eu ia falar uma pessoa, que a gente tem amiguzinho comuns, mas a Luísa ainda tá no golpe. Quem foi, Luísa? A primeira pessoa que eu beijou. Quem foi, amiga? Quem foi? Eu não faço ideia. Quem foi? Eu posso falar uma, eu não posso falar. Tá, e quem pode falar? A que eu posso falar é a Emi. E a outra? Eu ia falar, mas eu não achava que não. Por que não? É. Por que não? Por que eu achava que não? Falar duas. Não pode falar, não quer dizer. Tá, Luou. Não pode falar. Ah. Ah, entendi. Entendi. Por que, amiga? Por que não pode? Mas vem cá. Pode ser G ou M. Viu? Eu sou muito inteligente, né? Você não achou inteligente? Agora eu te vi, entendi. Porque ela tava pensando no apelido. Então. Falei o nome. Eita. Vai, próxima. Como tá a pontuação das duas? Tô pensando muito. Quatro. Quatro. Eu tô o vídeo inteiro assim, ó. É a última, Joyce. Amiga, tu tem que beber. Ah, então vai. Última. Dá um golinho, amiga. Tudo bem. Pode fazer essa valendo, se ela acertar, ela tá com ela. Essa última vale dez pontos. Não, pra que isso, Joyce? Eu gostei. Essa última vale dez pontos. Mano, mas não é justo. Eu amei a Joyce. A vida não é justa, amiga. É cheia de altos e baixos. É. Mano, eu não vou abrir. Essa última vale dez pontos. Como chama o prefeito de Santos? Pera. Nossa, se elas não souberem. Eu sei o sobrenome. O nome completo. O nome do prefeito de Santos. Tá, pera. Se faz esse ou esse é o do ano passado, sei lá. Mas é quatro anos, tá, amiga, prefeito? Ah, sei lá. Ou ele saiu. Ai, meu Deus. Eu tô com muito medo. Eu vou ser cancelada em Santos. Eu também. Ou se a gente não acertar, você tem que cortar essa parte do junto. Porque eu não sei lá. Pode virar. Paula, deixa eu devagar e vai. É, então, Paula. Vamos, é, Gi. Vamos, vai. Novo prefeito, Rogério Santos. Erraro. Canceladíssima. Vem aí, Gi. Prefeito Santos, 2021. É, ó. Um de janeiro de 2021 é da prefeitura de Santos. Como ele chama? Tá escrito Rogério Santos, do PSDB. Não acredito que as duas não sabem prefeitar. A gente tá fazendo uma. Ai, meu. Tá, então vamos dar a pontuação. Tá, claro. Tá, então vou fazer uma última que elas erraram. Essa última vale três pontos. Se você errar, ela empata com você. Se você errar, você perde. E vocês vão virar isso aqui. Não pode virar tudo, Matheus. Pode. Não faz mal. Pode. A última valendo três pontos vai ser assim. Como chama... O titular... Ah, não. Não vai fazer de futebol. Não vai. Não, eu vou embora. Eu vou embora. Então espera. Como chama... A capital... Ah, não. Uma imagem. Geografia. Qual chama a capital do Brasil? Ai, nossa, amiga. Assim... Não. Amiga, é o estado capital, tá? Eu tô perguntando o estado capital do Brasil. Pera, é estado ou capital? É, estado e capital é a mesma coisa. É, o estado capital do Brasil. Qual é? Amiga, é o estado que eu tô perguntando. Eu não tô pensando na cidade, tá? Eu tô precisando saber. Mano, eu tô... Eu vou virar meme. Para. Matheus, eu sou youtuber. Fala, Matheus. Amiga, vai, escreve. Brasília. Amiga, tem certeza? Pera. Você tem certeza, amiga? Não. É, vira. São Paulo? Mano, eu já ia virar meme. Eu não quero mais. Luísa, vai. Estranho. Estava quase acertando, Luísa. Mas, gente, tem que fazer e virar. É, faz e vira. Eu não posso falar. Vai, escreve e vira o que vocês quiserem. A Luísa acertou, Brasília. Ai, eu sou o Paulo. Ô, Brasília, que tem como cidade e estado, não é? Tem o estado de Brasília, não tem? Gente, eu não sei onde é nada. É, o Distrito Federal, porque é o estado, né? Eu coloquei São Paulo. Eu ia ter ouvido o estado, você deve ter pensado. O maior estado. Para de proteger ela, foi engraçado. Ela não pensou em nada, pai. Olha ela, Ingrid. Luísa. É tudo? Aham. Ou tudo ou nada. Ai, Luísa tá com medo. Eu vou tomar ver se eu vomitar, vou vomitar bem vocês. Não, pelo amor de Deus, Luísa. Giovanna. Nossa, o cheiro não desce. A Anemica vai passar mal. Eu posso beber só um gole? Pode. A gente é muito fresca, né, gente? Mal drama. Oi! Ai! Ai! Guerreira. Dona. Ai! Nossa, que doido. Tchau, gente! E aí Tchau, gente!